Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vamos falar sobre uma ave um pouco diferente, a fregata. Mas antes de entrarmos em detalhes sobre essa ave, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, comentar e compartilhar com os amigos. Vamos começar! Curiosidade número 1 Vocês sabiam que a fregata possui a maior relação asa-peso corporal entre todas as aves? Isso permite que eles sigam voando por meses a fio sem precisar pousar. Suas asas longas e estreitas permitem que eles planem por longas distâncias, usando correntes de ar ascendentes para economizar energia durante o voo. Incrível, não é mesmo? Curiosidade número 2 As fregatas passam a maior parte de sua vida em alto mar, e enquanto estão voando, se alimentam capturando peixes e lulas diretamente da superfície do oceano. Elas têm um método impressionante para fazer isso. Voam baixo sobre a água, e com seu bico longo e afiado, mergulham rapidamente para pegar suas presas. É uma verdadeira demonstração de agilidade e precisão. Curiosidade número 3 Uma curiosidade interessante sobre a fregata é que elas são conhecidas como Piratas dos Céus. Elas têm a habilidade de roubar comida de outras aves marinhas em pleno voo. Usando sua agilidade tamanho imponente, elas intimidam outras aves e as fazem regurgitar sua comida, que é rapidamente capturada pelas fregatas. Um verdadeiro exemplo de estratégia e habilidade na busca por alimento. Curiosidade número 4 Durante a temporada de acasalamento, as fregatas realizam uma exibição incrível para atrair as fêmeas. Os machos inflam uma bolsa vermelha brilhante em sua garganta, que parece um grande balão. Essa exibição é um espetáculo para ser visto, e as fêmeas são atraídas pela coloração vibrante da bolsa, considerada um sinal de força e vitalidade. E aí pessoal, o que acharam dessas curiosidades fascinantes sobre a fregata? É incrível como essas aves conseguem voar por tanto tempo sem pousar, não é mesmo? Lembre-se de deixar seu like no vídeo, comentar, e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora, e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho